Amigos, como vão? A continuidade aqui do... Carlate. Vou começar já com a missãozinha. Tá logo ali. Ou vamos fazer aquele crime? Tá pelo crime, né? Carvalheiros, um caixa metrônico não funciona assim. Na verdade, isso nem é um caixa. Carvalheiros, um caixa metrônico não funciona assim. Na verdade, isso nem é um caixa. Não, eu não sei. Também é um caixa. Tá. Não, não sei. Não, não sei. Vamos lá! A bala com esses caras O que os demônios precisam de tanta grana? Fiz tudo Só ganhou uma ficha, mano Então encheu um pouquinho a barra, né? 10-34, tiros disparados, agentes feridos Os demônios estão ficando muito piores do que eu fiz Tá bom, crianças, vocês não sabem brincar? Complicar sem seus brinquedos que atravessam blindados A bala com esse gordão, mano Esse gordão é chato pra caralho Tem mais, hein? Os demônios já eram Vou deixar vocês assumirem daqui Os demônios já eram Eles estão brigando Eles estão brigando, né? Ah, era os demônios, mano A energia negativa, a policial, muito negativa Olha a coisa que o policial aqui tá embaçado Qual a missão? Oi, Spider Andei pensando muito em você Black Cat A gente tinha um lance legal, né? Acho que é hora de reacender a chuva Ei, lasqueira Agora vai Black Cat Eu tenho um alcance neles e capto os sinais de radiofrequência próximos Vou avisar a Yuri Avisa a Yuri A Felicia é esperta demais pra se colocar em risco assim Deve tá desesperada por algum motivo Melhor ficar de olho Vamos pra gente disponível Oi, Yuri Você ainda tem no traje de equipamentos da Black Cat no depósito de evidências, né? Acho que sim Por quê? Ela tá de volta? Talvez Dá uma olhada E me avisa se tiver tudo lá Pode deixar E é por isso que o Jonah me pagava bem Esse é que eu não sabia não, hein? Oi, May Que tarde, o que foi? Pensei que a gente fosse se encontrar pra jantar Ah, é mesmo Desculpa Eu esqueci Foi um dia difícil O laboratório perdeu a bolsa Ah, Peter Sinto muito Além disso Eu fui despejado do meu apartamento O que? Você tem onde ficar hoje? Eu moro na rua Na verdade Não Não tenho Não queria pedir, mas Será que tem lugar no abrigo? Claro Pode usar o sofá do meu escritório Caralho 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 Agora A gente pode ficar Ligeramente Ligeramente Um pouco Causa Na minha Mano Oh Apoio 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 Quantos pontos Caraca 3 pontos não Dá um apisinho E aí 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 Altam E aí Pegar esse aqui E aí 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 Não acredito que não dormia desde a captura do fiski e começar a me cuidar melhor Tá, 8 horas dormindo, acordado quer dizer. Ué. Ah, esses caras tão aqui ainda. Você joga um tarde assim? Eu era caminhoneiro antes de perder a locação. A noite é tranquila. Fica mais fácil pensar. Nem tão fácil do jeito que tá jogando. Meu finado marido roncava. Eu nunca dormia. Que bom que você tem companhia. Melhor que nada. Mais ou menos. Boa noite pra vocês dois. E aí, Pete. Acordado a essa hora? É, mano. Sempre acontece. Tem essa área limpa. Espera aí. Essa pode se expungir. Por que tá aqui tão tarde? Ah, eu tive um probleminha com o meu apartamento. Ficou na rua, hein? É. Despejado. Fico, Mora. Você tá no lugar certo. Não precisa ter vergonha. Eu sei. É que... Ah, eu odeio tirar recursos de gente que precisa. Adivinha só. Agora, você precisa também. É verdade. Tem razão. Valeu, Glória. Ah, eu vou dormir no sofá. Então. Então. Eu consegui o emprego. A recomendação da May ajudou muito. As pessoas sabem que quando ela fala alguma coisa, é verdade. É. É verdade. Espero que o sofá da May seja confortável. Aezinha agora é bem. E tem. Caralho. Fortaleceu, mano. Ah, eu não posso aceitar. Pode sim. E vai. Eu te devolvo... Logo. Peça ajuda na próxima. Ah, você é tão parecido com o Ben. Deve engolir esse orgulho dos Parkers e aceitar que é humano. Como todos nós. Martin. Eu gostaria de informar que estou indo. Só queria avisar que vou sair da cidade. Você se encarrega. Pode contar comigo. Quanto tempo ficará fora? Eu não sei direito. Tá tudo bem? É só um assunto pessoal que eu planejei há algum tempo. Mas, por favor, cuide bem daqui. Representa a minha melhor parte. Bom, então, mãos à obra. Tô a obra. Espero que o senhor Lee esteja bem. Coloca a minha melhor parte aqui. Vou pegar perto aqui. Tem certeza que não precisa desse dinheiro? Toda. Trabalhar aqui não deixa muito tempo pra gastar dinheiro. E tudo bem por mim. Nossa, como eu era pateta. Bom, todo mundo tem uma fase esquisita. Rap, já falou isso aí, já, mano. Alô? Oi, viu minha matéria? Eu vi. O Rob deve estar bem feliz agora. Tá dormindo, cara? É, meio que viralizou. Escuta só, o prefeito Osborne acabou de anunciar que vai condecorar o agente Davis hoje à tarde. Peraí, o começo do Osborne não é à tarde? Ah, entendi o que ele tá fazendo. É, todos já sacaram. Mas mesmo assim, é uma coisa legal pro agente Davis e a família dele. Vou cobrir o evento. Quer vir comigo? Claro, vou sim. Te vejo lá. Vou sim. E pronto. Ah, não. Pronto. Opa, tá de dia. Ah, é humilhante receber dinheiro da May. Eu devia ir pra cidade tentar pagar adiantado. Bora fazer o... Então. O secundário. O secundário. O secundário. O secundário. O secundário. Os pais de Nova York são uns babacas, às vezes. Quando eles me expulsaram de casa, soltaram todos os meus pássaros. Pirde foi o único que conseguiu me encontrar. Já procurei pelos outros por todos os lugares, mas com minha perna ruim e tal... Quer saber? Eu olho por aí. E se eu ficar de olho neles? E se eu ficar de olho neles? Muito obrigado. Se você, por acaso, encontrar um deles, me liga, por favor. Pode deixar. Vamos atrás de um ali. E aí, Jeff? Parabéns pela cerimônia de hoje. Vai ser bom quando acabar. Um caminhão cheio de demônios armados me dá menos medo do que falar em público. Mas estou ligando por outro motivo. Tudo bem aí? Eu soube que os demônios vão entrar num canteiro de obras do físico e medital. Minha mulher me mata se eu deixar de me preparar para a cerimônia para brincar de poder ser ladrão. Mas achei que meu parceiro, amigo da vizinhança, gostaria de saber. Entendi. Vou dar uma passada e te conto o que descobri. E olha, uma dica sobre falar em público. É só imaginar todo mundo sem roupa. Espera, o Osborne não. Ah, quer saber? Deixa pra lá. Mais uma mensagem no doutor. Peter, não quero curar nosso projeto, mas se eu estiver certo, nosso projeto não apenas será reativado, mas também expandido de formas que jamais poderíamos imaginar. Nada acontece por acaso, mesmo com o Norman cortando nosso financiamento. Tomara que dê tudo certo. O trabalho do doutor é muito importante para ficar inacabado. Olha o pombinho do trabalho. Olha a mochila. Ô, Howard, acho que encontrei um dos primos do Pidgey. Meio sujo, umas pintinhas cinza, acho que acabou de sujar o meu traje. Clarence, ele é uma peste, mas é um amor. Faz um carinho na cabeça dele e aponta ele na direção do festa. Ele sabe o caminho. Não esquenta. Posso fazer o mesmo pelos outros que encontrar. O cartão VIP do Harry pra boate. Ele sempre tentou me incluir. Aham. E aí E aí E aí E aí Não cai. Hum, o nome é ali. Oh, tudo isso só pra mim? Rua Morte, rua principal de Jai Natal. Cheia de turistas, mas é legal. Que boa, não é a puta. Que boa, não é a puta. O que é isso? 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 Os demônios estão ficando muito piores do que o Fisk. Cuentem 3 mil policiais, a cavalaria de teia chegou. Ai, tomei. Tomei de novo. Opa. Caralho, tomei. Tá abusado, hein? Tomei. 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 Cara, eu tenho um bagulho a tua. Tomei. 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 Tchau. Foi. Pô, mas você tá dando uma ficha. Toma cuidado policial, tem mais desses de onde vieram. Ah, tudo isso só pra mim? Tchau. Ah, ele pegou, mano. Ah, é uma culpa. Não tô gostando dessa história dos demônios me atacando. É de sacanagem. É que tá difícil, hein? É que tá difícil, hein? Outro gato. Acho que aqui vende vinhos raros. Ela tá diversificando. Preciso dar um jeito de sair na frente. Eu ia pra missão, né? Não é mais? Os demônios não cada vez mais ousados. Esses caras são piores que piscos. Ah! 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 O que é isso? Os demônios estão se preparando para algo grande Vamos fazer isso e a gente está com a missão, vai Essas câmeras não são baratas Se ela está dura, por que deixaria isso por aí? Adoro fazer você me perseguir, Spider Um dia posso até deixar que me pegue Mas não hoje Já achei A Black Cat gosta de brincar com os outros Principalmente comigo Fazer a missão, vai E aí E aí Vamos lá. Certo. Você cuida disso? Eu cuido, sim. Tá seguro e a gente pega. 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 Tá seguro. Tá seguro e a gente pega. Tá seguro e a gente pega. Tá seguro e a gente pega. Porra! Tá seguro e a gente pega. 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 Raiô, Regi! Você tá bem? Oi? Tô sim, valeu. Fisk, seus homens estão bem. Sua vez. Quem comanda os demônios? Talvez esteja aí. Talvez não. Veja um telhado. Tava com saudade desses papos enigmáticos. Caralho, mano. Oi? Deu bem-blade. Não, 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 não! Não! Não, 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 não. Não, não, não. Merda. Isso acontece o mesmo. Tem um relato de um helicóptero com uma bola de demolição. As coisas com os demônios ficaram muito complicadas. Eu cuido disso. Toma, eu cuido disso. Oh, caralho. Eita, foguete! Oh, merda. Não vi. Dormi agora. Olha o policial só olhando ali. Policial, faz alguma coisa, cara. O helicóptero está destruindo a cidade. Eu sei. Você tem que derrubar. Eu sei. Dá para fazer suas coisas heróicas mais rápido? Estou tentando, Yuri. Explica daqui a pouco. Eu sei. Eu sou. Eu sei. Minha minha chance Corre Quero viver para me refirmer disso. Oi, esse é o voo para Newark? Infelizmente, devo pedir que pare o helicóptero, senhor. Tenho que desativar o seu motor e o helicóptero. Um motor já foi. Falta um segundo. Esse é o seu grande plano? Substituir o Fisk? O Fisk é só o começo! O que é o seu plano? Bem rápido. O que é o seu plano? Ah, caralho. O que você consegue? O que você consegue? O que você consegue? O que você consegue? Não faz porrada. Caralho. Essas máscaras são demais. Onde comprou? Opa, valeu! Elis, tem algum site? Ops! Oi, Yuri. Capturei os bandidos. Mas... Mas o que? É melhor trazer uma escada. Oh, Minos! Ei, fãzinho! Minos. Ai, eu tô atrasado. Você vem? Não, eu tenho que ir à prefeitura para a cerimônia do meu pai. Ah, é? Manda parabéns para o seu véio. Tô indo. MJ, a cerimônia já começou? Ainda estão preparando. Cadê você? Fiquei preso no trabalho. Já já tô aí. É... Por hoje parece que é só. É, Miran? Mas a gente continua. Bom dia, Mauri! Eu vou bem, você. Como vai? Vou lá umas coisas por aí, tudo bem? É, eu estou no sítio, tudo bem. Aqui faz umas missãozinhas com Miranha. Miranha Escarlate. Uma luta num helicóptero, com um guindaste, pairando sobre nossas ruas ferrentes, onde podia ter caído a qualquer momento, como uma bola de fogo giratória da morte. Ainda acha que o Cabeça de Tem está protegendo gente como você, ouvinte? Bom, mas ele os impediu e garantiu que o helicóptero não atingisse ninguém. Então eu acho que ele fez a coisa certa. A coisa certa? A coisa certa seria chamar os profissionais. Meu filho é um orgulhoso membro da Força Aérea, ele tem milhares de horas de voo e anos de treinamento para proteger nossa pátria. Mas ele não é bom pra vocês? Claro que é, mas ele não estava lá. O Spider-Man sim. Porque é assim que ele quer! Deus o livre de dividir a atenção com alguém. Já chega, cansei de apontar o óbvio. Vamos aos comerciais. Quero duas aspirinas e um antiácido. Agora! Vou pegar para os comerciais. Cadê o da Black Cat? Vou pegar aquela mochila ali. Opa! 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 Será que o rei T'Challa ganhou os poderes sendo mordido por uma pantera radioativa? T'Challa. O cara é forte, mas deve ter doído assim mesmo. Foi quase isso. Opa! 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 um 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 quase esqueci de que comprei esse globo de neve para tia mei acho que herdei dela o amor pela cidade deixa eu guardar na mochila pegar um ângulo da hora tirar foto dessa foto foto dessa foto caralho perfeito tu viu minha aranha? perfeito o o tem atari o 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